Olá, eu sou o doutor André Bacelar, sou cirurgião do aparelho digestivo e hoje vamos tratar sobre o H. pylori aqui no Papo de Especialista do Portal da Cidade. Hoje vamos falar sobre Helicobacter pylori, H. pylori, que é uma bactéria que se encontra na parede do estômago e cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre ela. O H. pylori é uma bactéria de descoberta recente. Mais ou menos na década de 80, dois australianos descobriram essa bactéria e viram a relação dela com úlcera de estômago. Essa descoberta foi tão importante que em 2005 esses australianos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Atualmente, estima-se que de 50% a 70% da população brasileira possua H. pylori, uma quantidade muito grande. Como que a gente pega essa bactéria? Geralmente, na infância, até os 5 anos de idade, a gente entra em contato e acaba sendo infectado pelo H. pylori. Algumas pessoas eliminam naturalmente e outras carregam essa bactéria até a vida adulta, quando ela começa a produzir sintomas. Como a gente faz o diagnóstico do H. pylori? Como a gente encontra essa bactéria? Existem algumas maneiras, mas a mais comum é através de endoscopia, aquele exame que introduz um caninho pela boca. A gente vai até no estômago, colhe o material, retira um fragmento, uma biópsia da parede do estômago e faz um teste, que chama o teste da urease. Se ele der positivo, é sinal de presença da bactéria. A gente também pode mandar essa amostra para um patologista ver na lâmina do microscópio a bactéria. O que essa infecção pelo H. pylori produz na pessoa? Está muito ligada com gastritis, úlceras de estômago, em alguns casos, câncer de estômago e até um tipo de linfoma, que a gente chama de linfoma malte. O H. pylori aumenta 10 vezes a chance da pessoa ter uma úlcera de estômago. E pode aumentar em até 6 vezes a chance de desenvolver um câncer de estômago. Por isso a importância dessa bactéria. Nós, atualmente, quando fazemos o diagnóstico do H. pylori, preconizamos o tratamento. E o tratamento é feito com medicação. Na verdade, são algumas medicações de 3 a 4 remédios, que, entre eles, possuem antibióticos. A gente trata de uma a duas semanas o paciente. E, com isso, a gente consegue a erradicação na maioria dos casos. É importante também, depois do tratamento, a gente fazer algum teste, seja por endoscopia ou por algum outro método, para ver se a gente conseguiu erradicar o H. pylori. Portanto, se você tem algum sintoma ou alguma dúvida sobre esse assunto, procure um especialista. Eu sou o Dr. André Bacelar, cirurgião do aparelho digestivo. Em breve, voltarei com outro assunto aqui no Papo de Especialista, no Portal da Cidade. Legenda Adriana Zanotto